O que virá depois que eu sou do mundo acordar? A que frio no início vai levar dizer que o mundo não tá bem? Não vai ajudar a resolver o que é sensacional pra mim? Não vou do começo de vida até chegar aqui Sobou pra entender quando eu posso dizer que me sinto vivo Cada vez mais perto, me fico naquilo que um dia eu sonhei Toda minha solução, cada cara ao céu Me deram mais força pra encarar meus medos Eu encontrei o meu lugar rodando por aí É só correr atrás, onde é que o meu limite? Qualquer história que você não fique parado no mesmo lugar Eu não encontrei o meu lugar rodando por aí É só correr atrás, onde é que o meu limite? Qualquer história que você não fique parado no mesmo lugar O que virá depois que eu estou do mundo acordar?